E aí pessoal, beleza aí com vocês? Hoje eu vou mostrar uma coisinha bem simples, bem básica, que todos conhecem, né? Que são os famosos spinners. E eu tenho alguns modelos pra mostrar pra vocês. Uns modelos que talvez vocês gostem aí. Vamos começar por esse aqui, que é o modelo de spinner básico, de LED, né? Ele é feito de plástico. Ou seja, como é de LED, ele acende as luzinhas, né? Quando você aperta, como tá de dia, não sei se vai ficar muito boa, né? A iluminação, mas dá pra ver mais ou menos, né? Que tá acendendo aí, ó. Se aperta uma vez, ele acende forte. Ele fica piscando rápido. Aí se aperta mais uma vez, ele fica um pouco mais lento. Na terceira, ele desliga. E vice-versa. Gira bastante tempo também esse daqui. Olha só que legal o efeito que fica na câmera, olha. Cachorro de bola. E o efeito desse spinner na câmera. Né? Esse daqui, o primeiro, né? Que eu mostrei pra vocês. Spinner de LED. Eu vou começar com esses daqui básicos. Depois eu vou pra esses daqui que são um pouco diferentes. Gente, esse aqui, ó. Prateado. Também. Vamos abrir ele. Esse prateado. Feito de metal. Tá? É metal. Esse daqui não é plástico. Rolamentos. Esse daqui é utilizado rolamentos de skate. Ou bicicleta, né? São três rolamentos. Um em cada parte. Sem contar o do meio, né? Vem essa capinha aqui de proteção pra colocar o dedo, né? E equilibrar. Esse daqui também gira bastante tempo. Gira aproximadamente um minuto. Um minuto não. Dois minutos e meio. Pelo que eu tinha marcado a última vez, né? Mais ou menos isso. Mas também depende do estado do rolamento, né? Depende do jeito que você cuida dele. Dependendo do jeito que você cuida dele, ele pode girar até mais que isso. Então lá. Já foi esses. Deixa eu colocar pra cá que senão fica muita coisa aqui. E não vai dar pra enxergar no vídeo. Então lá. Já foi o azul LED. Prateado. Vamos agora pro próximo. Que é o vermelhinho, ó. Vermelhinho. Também achei bem bonito esse. Tirar essa caixinha daqui. Tirar ele do blister. Esse aqui vermelho. Achei também bem bonito. Rolamentos dele. Show de bola. Ó lá. Tirando. Eu lembro que na época um spinner desse era absurdamente caro. Você encontrava por 50, 70 reais um spinner desse. Hoje em dia se você achar por 10 reais um desse aqui já é muito. É porque não é todo mundo agora que quer. Acabou a... Vamos dizer que acabou a moda disso, né? Próximo. Esse aqui, ó. Azulzinho. Spinner azul. Que eu também achou de bola esse. Tirar daqui. Esse azulzinho aqui, ó. Um azul escuro bem... Bem bonito também. Olha ele girando na câmera. Fica até parecendo que tá em câmera lenta. Show. Bonito pra caramba. Como eu falei, depende do jeito que você também trata o rolamento. Ele pode girar muito mais do que isso daqui. Muito mais do que dois minutos. Né? Deixar ele aqui. Agora vamos começar a entrar nos spinners que é um pouco mais diferente, né? São mais bonitos, na verdade. E até o rolamento deles é menor. Só que aparentemente tem mais boniteza, né? A caixinha dele, ó. Amofadada por dentro. Caixinha de metal. Esse aqui é o primeiro que eu tenho pra mostrar. Bem brilhante. Bonito. Ambos os lados tem as mesmas cores. Aqui no meio é prateado. Também, ó. Gira bastante. Parece até que ele tá girando do lado contrário, né? Quando ele fica muito tempo rodando, né? Bonito. Bem legal esse aqui. Mostrar aqui o próximo. Deixa eu ver... Não, vou pegar esse aqui mesmo que já tá aqui na frente. Caixinha também, ó. Feita de metal. Bem almofadado, né? Bem feito. Esse aqui ele veio dentro de um plástico. Um plásticozinho velho aqui. Esse daqui é o átomo, né? Bem bonito também, ó. Desenho de um átomo. Também... Também gira bastante. O legal desses coloridos é que quando gira, aí você vê várias cores assim, ó. É show de bola também, ó. Esse aqui tá parecendo até um ventilador girando. Bem bonito. Se eu ficar aqui, vai ficar... Vixe... Muito tempo girando esses spinners. Quando você gira, fica parecendo uma estrela. E quando ele fica rápido, fica parecendo um ventilador. O átomo, né? Desenho de um átomo. Vamos pro próximo. Estrelinha. Almofadada também, ó. Essa aqui também é uma das minhas preferidas, essa estrela. Eu gosto bastante dela. Olha que bonita. Uma estrela bem pequenininha. Né? De um lado, é... É roxo, né? Um roxo bem escuro. De um outro lado, Fica um roxo meio amarelado. Dá pra notar um pouquinho de diferença. Esse aqui também... Essa estrelinha aqui também gira muito. Que eu já fiz o teste com ela várias vezes. Ela gira quase três minutos. Ela fica quase três minutos girando. É muito tempo mesmo. É uma das minhas preferidas, essa estrelinha. Todos os spinners que eu tenho. Girando ainda aí, ó. Show. Olha na câmera. E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês É esse aqui, ó. Que é o mais pesado que eu tenho. Olha só. Ele é bem pesado. A capinha dele é toda emborrachada em volta. Pra proteção. Deixa eu tirar ele aqui. Esse aqui é o spinner mais pesado. Apesar de ele ser pequenininho assim, ó. Ele é hiper pesado. Se você atacar isso aqui alguém, você mata alguém. De tão pesado que é, ó. Isso aqui é um dos mais bonitos também que eu tenho aqui, ó. Ele é totalmente colorido, ó. Todo, todo, todo colorido aqui no meio prateado, né. Mas, ó. Ele é tudo colorido, ó. Olha só. Bem colorido. Ambos os lados, ó. Bem colorido. Bem legal também. Só avisando que esses spinners, pessoal, eu não comprei aqui no Brasil, tá? Eles são importados. Porque tem uns aqui que até pra você achar no Brasil é difícil. Tem uns que eles nem trazem pro Brasil. Aí só você importando mesmo. Bem bonita. Esse, todo roxo, né. Esses de desenho são mais chamativos, né. Do que... Do que esses daqui que são padrão, né. Esses daqui todo mundo já conhece que é padrão. Agora esses de desenho aqui a pessoa vê. Fica até assim maravilhado. Vamos dizer assim. Quando vê. Porque é uma coisa diferente. Bom, galera. O vídeo tá ficando muito grande. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Da minha coleçãozinha. Deixa eu arrumar um pouco mais pra cá a câmera. Espero que vocês tenham gostado da minha coleçãozinha aí. De spinners, né. Vários modelos aí. Versões... Modelos padrões. De LED. De desenhos aí. De tudo que é tipo. E eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Não se esqueça de inscrever. Dá aquele like pra ajudar bastante. Seu like sempre ajuda. Não se esquece de ativar o sininho. Pra receber notificações. Sempre dos meus vídeos aí no canal. E sempre também pra você ficar atualizado. De vídeos meus que eu vou postando. Tudo bem, galera. Obrigado por te assistir. Vou ficando por aqui. Um abraço. E até o próximo vídeo.